Oi gente, passando aqui no início do vídeo rapidinho, só pra dizer que a nossa live vai ser fazendo as comidinhas da Ana, né, como foi votado, a maioria preferiu, mas eu vou tentar deixar um tempinho, vou me preparar, né, pra poder deixar um tempinho pra gente também conversar, e durante o processo, né, de fazer a comida, eu vou tentar também conversar com vocês, tá? É, sobre a data, eu ainda não decidi se vai ser dia 3 ou dia 10, dia 3 de agosto ou dia 10 de agosto, eu vou deixar a informação lá na comunidade, então vocês fiquem lá, atentos na comunidade que eu vou postar lá, tá bom? Fiquem agora aí com o nosso vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Eu tô só olhando, pessoal, porque eu não quero ficar no carrinho, é? É, mas eu tô pesada, papai e mamãe tão cansado, cansado. Gente, o vento aqui. Agora a bichinha não quer ficar no carrinho não, gente. É lá, né, a gente veio aqui, ó, no zoológico, tipo um zoológico. Mas pelo visto, viu, ela não vai ficar muito tempo nesse carrinho não. A gente trouxe o negócio aqui, né, o, quero falar o nome em coreano, Hagi-ti. É, canguru, né, o canguru. Agora a gente já tá usando o canguru que senta, porque é mais confortável pra ela e pra nós. Só que a gente usa tanto esse negócio, ali onde a gente estacionou. Tirar uma foto, melhor, né, tirar uma foto. Tirar uma foto aqui, gente, pra gente não esquecer. Então, gente, a gente sempre que sai... Cuidado, amor, cuidado. A gente sempre que sai tem usado o canguru, então ela desacostumou a ficar no carrinho, sabe? Só que ela tá cada vez mais pesada e é muito complicado, não tem como. Aí a gente tem que tentar acostumar ela de novo no carrinho. Porém, a gente vai comprar outro carrinho pra ela. Porque esse daí, ó, ela fica meio que deitada, né, ele não senta. E aí a gente vai comprar um carrinho que ela sente. Porque ela sentadinha, ela fica vendo as coisas. Não, não, Skydipo Pizza. O que? Skydipo Pizza. Ah, tem um negócio de... Pode ser. Sim, o carro do carro. Ah, o carro do carro. Sim, então. Ela no carrinho sentada, ela fica olhando as coisas e eu acho que ela vai aceitar melhor do que nesse carrinho aí. Que ela fica meio deitada, né? Ela não tá gostando desse carrinho aí. Mas parou de chorar já. Mas a gente tem sempre que trazer o carrinho, né? Porque quando a gente cansar, bota ela um pouquinho no carrinho. E é isso. Essa é a primeira vez que a gente vem nesse zoológico. E vamos ver. Assim, primeira vez da Ana também, é claro. A gente veio por causa dela, né? Porque não é um programa, assim, de adulto. Pelo menos eu não acho tão interessante, assim. Mas pra criança, né, é muito legal. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Esse zoológico aqui fica em Yanzang, em Yanzang? Não, é em Hachon. Hachon. Hachon? Hachon. É outra cidade, gente. Mas é bem pertinho da nossa cidade. É um preço bem acessível. Acho que é 3 mil won pra cada. E a Ana querendo se levantar, gente. Não sei se é pra vocês, ela fazendo força pra sentar. A gente tem que trocar o carrinho dela. Olha ali, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Fazer um 360 graus aqui, ó. Que bonito, né, gente? Aqui é meio que a entrada. Aqui é o estacionamento, né? Aí aqui pra comer. E tem uma cafeteria aqui do lado. E... Ai, amor, sorvete, ice cream, ice cream. Quanto? É. E o 7-Eleven. 7-Eleven, 5. Ice cream, 7-Eleven. Ice cream, 7-Eleven. E a Ana ali retamando, gente. Aí... Esqueci já o que eu ia dizer. Ah, assim, é bem baratinho. É muita... Sempre com criança, gente. Só vem aqui o pessoal com criança. A gente vai comprar um sorvete aqui. Gente, compramos aqui um sorvete. E um café gelado. E... Vamos entrar agora. Hum... Eu ia falar pra vocês que agora no verão fica aberto até às 7 horas da noite. E... Porque é até a hora que o sol começa a se pôr, né? Começa a se pôr 7 até 8 horas ainda, tá claro. Então ele fica aberto até 7 horas da noite. Saúl Grand Parque. Saúl Grand Parque. Legal, né, gente? Bonita a entrada. Bonita? Hum... Oh, amor. Não, é que é pra pagar o estacionamento. É... É... Muita coisa. E aí, só a camisola aqui pra poder colocar o carrinho no... no... no trem, sabe? No trem. Tem que pegar um trem. Um trenzinho. A mamarela tá desmontando aqui. Já? Trem. Olha, tá desmontando aqui. Acho que a gente meio que já se arrependeu de ter trazido o carrinho. Mas... Enfim. Pronto. Vamos esperar o trem. A gente põe um trem daquele ali, ó. Ô, mulher, não faz isso. Tá querendo comer o negócio, ó. Vem, Maria. Não pode. Não pode. Não, mulher. Não, mulher. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu, gente. Tudo bem com vocês? Ah, Lana. A língua pra fora. Ó aqui, gente, ó. Esse aqui eu tô achando mais confortável porque ela já tá grandinha. É, esse aqui é mais confortável. Acho que eu vou dar leite a ela quando a gente chegar. Gente, tá chegando o nosso trem. Para ali pro pessoal descer e aqui pro pessoal subir. E aí, gente, ó. Você e eu, 2,000 euros. Foi 4,011. Eu e ele. E aí... E aí, a entrada... E aí, e aí, a entrada... E aí, a entrada... Ah, gente... Vai, 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 vai. O tremzinho, elefante. Coquitinho. A gente vai abrir a churrim. A gente vai abrir a churrim. Que legal. Pessoal, já estamos aqui. Ai. O carrinho aqui. E olha aqui ó. A churrim. A churrim. Ah, é a churrim. A churrim. A churrim. A churrim. A churrim. Tem várias cores, gente. Vários trenzinhos. É que agora já é quase 5 horas. Então já está no finalzinho. Olha esse. Esse aqui é mais evoluído. Dá pra ir andando também, gente. Mas são 15 minutos de caminhada. É melhor pegar o trem. Olha, gente. Era isso aí que o meu marido queria ir. Ah, eu tenho medo. Vou mentir. É bem lentinho. Mas, meu Deus do céu. Dá um medo tremendo. Eu já fui em um outro local. Vocês já tem? Tem não, né? Tem não, né? Tem não. Tem não. Tem não. Ah, gente. Porque aqui também tem uns brinquedos. Também tem parque, né? Não é só zoológico. É zoológico, parque botânico, museu. Tudo junto. Tá bom. É aqui, ó. O zoológico aqui. A gente vai ficar na parte do zoológico. Gente, já entramos aqui, ó. Pegamos aqui a mapa. A Ana. A Ana. A Ana. A Ana. Agora nós vamos dar um passeiozinho aqui. Infelizmente, já é muito tarde. Olha ali o tigre. Olha ali o tigre. Isso aqui? É. Isso aqui. Isso aqui. Tem em inglês, chinês e japonês. Esse aqui, ó. Já é bem tarde, gente. Porque o dia de sábado o meu marido trabalha. Daí ele chega já tarde. Enfim. Uma pena. Olha ali o tigre, ó. Tirar foto lá com a Ana. Mas vamos aproveitar aqui o tempo em que tem. Olha aqui o mapa. Olha aqui, gente. O mapa, ó. Aqui tem as rotas. E os animais, né? Que você pode ver. Acho que a gente vai... Vamos nessa aqui, ó. Azul, vamos. Nessa azul aqui, ó. Tem. 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 Tem até canguru. Tem. Mas acho que a gente não consegue fazer muito. Tem. 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 Vamos nessa aqui, ó. Aí a gente vem aqui pela... Pela laranja depois. Vamos, vamos que tá quente. Gente, que legal. Flamingo. Flamingo. Eu acho que isso é um flamingo. Tá africano. Que bonito. Flamingo. Eu acho que... Ana vai lá, já. Ela gostou muito do celular. Olha, Ana! Olha só pro amigo, olha. Regulado. Colabra. Colabra. Muito lindo, né? a era queria ter vindo mais eu achando que é só pra uau gente olha esse carrinho ali ó pra quem tem duas crianças agora a gente vai procurar a linha azul tem as linhas aqui no chão das roupas fizemos uma pausa aqui pra dar o leite da ana agora ela tá tranquilinha aqui ó tava vendo as zebras gente tá um calor tremendo olha o tamanho essa zebra não sei eu gente do céu aí agora que ela comeu bem porque antes de sair de casa ela tinha comido mas tava enjoadíssima não queria não quis comer muito não aí tá com umas duas horas só que ela comeu e quis comer de novo agora ela comeu melhor vai dar pra gente continuar o passeio tranquilo gente eu acho muito engraçado ela tentando se levantar olha ela tentando se levantar vai olhar a zebra olha a zebra ana avestruz gente a ana vai olhar o avestruz isso é bom viu a perda o avestruz o avestruz o avestruz o avestruz a e o avestruz o avestruz o avestruz ó em coreano o nome é o avestruz o avestruz tá jo o avestruz o avestruz o avestruz o avestruz olha aqui gente pra tirar foto Espera ai amor, a Ana está rindo, muito linda, você sabe como é o nome disso em português? Eu não sei desse animalzinho, em coreano é meu cat Tem um ali na pedra Olha gente, um hipopótamo, um hipopótamo eu acho Olha Ana, está sozinho? Só tem um? Acho que tem casal, todos são de casal, sabe? Geralmente né? É, está comendo ali Ana não quer ir para o carrinho, vocês acreditam? Quer ficar no braço Onde é amor? Ela está sentando Gente olha ai, está sentando Temos que comprar um carrinho para ela ir sentada Tem, ela já está sentando quase Colocamos o cinto porque está um pouco perigoso Ela está querendo se levantar né? Aí está perigoso Amor, será que não dá para olhar para andar? Vou tentar colocar mais sentado o carrinho Aumentamos aqui, levantamos o carrinho o máximo possível Apesar que ela ainda continua querendo sentar Mas pelo menos agora ela consegue ver mais as coisas Cuidado Vamos colocar aqui Vou colocar esse cinto aqui Para não ter perigo dela se machucar Pronto, 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 pronto Está calor demais gente Ah, isso aqui que é o hipopótamo O outro era o que que eu não sei Ai amor, não coloca ela mais no carrinho não Deixa ela aí mesmo Acabamos de colocar ela aí e já vai tirar Para ela ver o hipopótamo Mas é melhor assim do que no negócio que está muito quente gente Gente, fala terrível Ela quer saber do brinco Olha no hipopótamo Hama, Hama Hama? Hama Hipopótamo Meu Deus, ele é tão lento Que grande né Ah Caraca Eu nunca tinha visto não o hipopótamo a primeira vez Vamos Próximo Aí a gente botou só assim ó Só o negócio de sentar Que daí não faz tanto calor Hama, Hama Hama Ah, tem outro aqui? Espera aí Tem outro Ai gente, tem um negócio aqui com o nome desse bicho Esqueci agora, hipopótamo Outro hipopótamo aqui ó Nadando Olha Ana Enorme Acho que tem mais de um Acho que tem dois ali ó Two né Aí ali tem outro animalzinho que eu não sei qual é E ali tem outro animal Cadê? 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 Acabei de esquecer meu celular no banheiro Aí voltei aqui pra pegar Tô só um pó Exaustão E pra piorar os animais já tão tudo dormindo gente Tudo dentro de casa A gente tava vendo ali Tentando ver o O camelo Mas ele já Entrou já A maioria dos animais O elefante no meio Já Tava lá na parte que é coberta né Que é a casa deles Enfim Tem que vir mais cedo né Vem aqui gente É ele já entrou nessa casinha assim Ali ó Ai Tava dando pra ver as pernas dele Mas agora não dá mais não Que pena Olha Ali a cabeça de um Não sei se vocês viram mas Voltou Ai tá ali ó Tá ali gente Tem um ainda do ar de fora Nakta 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 é o nome em coreano Tá meio dromedário Não sei como é que é Tá ali se refrescando Que o calor da água Tá sereno viu menino Zericórdia Dá pra ver gente Deixa eu dar um zoom Tanta grade Tanta grade que não dá nem pra ver direito Ai gente eu tô mortinha Olha aí a Ana gente A única que não se cansa é a Ana viu Eu e o pai dela já tô só o pó da raviola Uma tartaruga Uma tartaruga Enorme Meu Deus Que tartaruga né É Será que é uma tartaruga mesmo? Ou é um jabuti Porque tem vários tipos né Vários nomes Não, vários tipos né Ai que ventinho bom Ai que maravilha A Ana não está interessada na tartaruga Achando graça É só apontar o celular pra ela É só apontar o celular pra ela que ela começa a rir É maior que a Ana É maior que a Ana É a maior eu não sei Mas mais pesada eu tenho certeza Cadê? Cadê? Ai gente olha essa subida gente Eu tô morrendo Ai vai vir comentário de gente dizendo Não vá mais no zoológico Você só fica reclamando Ai gente mas tá muito calor Ai Depois tu me pergunta Tu vai de novo? Vou sim Porque em casa ou aqui É calor do mesmo jeito Mas é porque Na verdade eu preciso fazer exercício né Gente do céu Passando mal? Misericórdia Até a Ana cansou viu Nem chorou Tá cansada mesmo Tá ali ó Acho que ela vai já dormir E agora tá um pouco mais fresquinho Mas parece que vai já Caiu a chuva E a gente já tá voltando Porque já tá tudo fechado gente Infelizmente A gente não sabia né A primeira vez que a gente vem Dormiu gente Dormiu já Morta de cansada a bichinha É porque o calor enfada né Pra vocês verem como não é Não é questão de reclamação né Porque o calor enfada mesmo Mas Eu tava falando aqui Que a gente tem que vir de novo né Claro Porque hoje a gente não conseguiu ver direito os animais Mas Eu acho que a gente É Acabou a bateria da Ana Mas eu acho que a gente vem no outono Porque o clima é melhor E a gente consegue andar mais Sem se cansar tanto E também a Ana já vai tá maior né Vai entender mais Vai ser mais legal Mas hoje eu acho que ela já aproveitou viu Eu gostava de ver os animais Gente mas eu vou encerrar o vídeo agora Porque Esse vídeo vai ficar enorme Ninguém vai querer assistir Ai meu Deus Ai meu Deus Mas enfim Quem ficou até o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado De passear com a gente E Tô olhando ali pra Ana dormindo Se vocês gostaram deixa o like Se inscreve aí no canal pra acompanhar Não 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 Escreve assim no canal Deixa o like E Até o próximo vídeo Tchau Tchau. Que bonito, gente. Esse tigre. A gente vai ali tirar foto. É uma pena que a Ana tá dormindo, né? Mas vamos tirar uma fotinha ali com o tigre. A gente vai lá.